Festas e Eventos TV Um oferecimento de Anitta Calçados Mais um almoço beneficente do Rotary Club Pantanal E o programa teve um repórter especial neste dia O jovem Tiago das Lojas Anitta Olá, meu nome é Tiago Eu sou rotariano e sou repórter por um dia Estou aqui entrevistando o presidente do Rotary Club Pantanal de Campo Grande Nosso presidente querido, Elvio Gusson Elvio, quais são as expectativas para este churrasco? E qual é a intenção da coleta do dinheiro para este churrasco? Este churrasco superou todas as expectativas Nós estávamos aguardando um público de aproximadamente 350 pessoas E obtive a informação na portaria que superou 450 pessoas Parte do lucro vai ser revertido para a Casa da Amizade Que é uma entidade das esposas de rotarianos E eles também têm as atividades deles com relação ao Rotary Tirando este evento, quais são as outras atividades que o Rotary costuma fazer em pró da sociedade campograndense? O Rotary, este é o terceiro evento deste ano rotário Tivemos a campanha do brinquedo A campanha do Natal Iniciamos a campanha do agasalho, inclusive com as lojas Anitta E nós vamos finalizar a gestão com uma feijoada Que já é tradicional no nosso clube Essa feijoada, aproximadamente, também 450 pessoas Que a gente aguarda aqui na loja maçônica E os eventos, o lucro é revertido para instituições Enfim, N eventos, N instituições e entidades que necessitam Que a gente reverte para eles Quer fazer um convite, então, para a feijoada? Quero convidar todo o pessoal de Campo Grande A equipe do Festas e Eventos Para estar nos prestigiando na nossa feijoada Dia 27 de maio, aqui mesmo, no Salão da Maçonaria Nós vamos estar aguardando todo o Campo Grande, novamente Para estar nos prestigiando É isso aí, falamos agora com o presidente Évio Gusson Obrigado Dirce, como é que você está se sentindo Participando da organização desse evento? Com certeza realizada Porque esse é um evento onde todos participaram De maneira muito ativa Cada um fazendo uma parte E tudo dando certo Os companheiros são extremamente unidos E conseguimos sentir os convidados Uma satisfação muito grande Pela maneira que foi servido Pela qualidade do que foi servido E todos estão muito contentes Principalmente os companheiros Que estão se sentindo realizados Porque nós estamos fazendo o bem Sem olhar a quem Interessante quando a entidade promove Esse churrasco com fins beneficentes Para ajudar as pessoas E recebe as pessoas que estão dispostas A ajudar de maneira tão boa Está gostando da carne? De excelente qualidade Nós estamos comentando na mesa Que é difícil Algum evento beneficente Ser de uma qualidade tão boa Não só a carne Como o atendimento E o ambiente agradável Para receber A banda já chegou Vai começar o show Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui O que é difícil?